Quando eu chorei e as lágrimas caíram O coração pesado se tornou Fiquei ali sozinha no silêncio Você chegou e então me abraçou O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar Foi ali no alto dos seus ombros Que eu aprendi Sou forte pra lutar O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar Foi ali no alto dos seus ombros O seu amor levou-me até as montanhas Me fez voar planando pelo mar Foi ali no alto dos seus ombros O seu amor levou-me até as montanhas Que eu aprendi Sou forte pra lutar Amém O seu amor levou-me até as montanhas